E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Irmão, não tem como correr, é por que não é somente, vou fazer confusão, ou vamos se absorver, porque eu tô observando de uma conta esse jogo, é to calado, e agora que eu tô falando pro povo, próximo nome do jogo é prato. Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Tá fora de fogo comigo agora, mano Tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo Vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma seu moleque O que é uma montanha Tô mal, não é do trepe Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mas eu vim Só pra te matar Queda meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espere-me Quem não fazer isso não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano Isso que é LAP Mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 fazendo isso aqui Não tem sentido porque eu vim pra rodar essa carniça Fim pra rodar a carniça, isso não é crime Ele passou o round atacando o Flamengo No Rio de Janeiro, cê fala outro time Bata suave, irmão Cê sabe que o rap já invade os rádios Já que você quer falar sobre o jogo Seu parceiro vai para fora do estádio Mas você já vai morrer Quando eu to nessa linha Porque seu voz se pute Você só tá por folhinha Quer falar do seu mingão, véi? Só tá por gracinha Quem sabe do RJ essa pipoca Que torce pro Flamengo Não é só ele, é bandeirinha Não é só ele, é bandeirinha Mas você só tá de brincadeira Descer na ladeira, tá perdendo a linha E você ficou reclamando Chamei de galinha e balança as asinhas Quando você tá perdendo a rima Perde a disciplina e começa a fazer a dancinha Eu tô na boa, vou fazer dancinha Que todo é moral Porque você sabe bem Que eu tô no instrumental Sério mesmo, RJ? Esse que é seu reprise em tente nacional Eu sou terceiro arrombado Desço a ladeira de bike O meu freio é manual O seu freio é manual Vai morrer hoje e amanhã Se eu to num call underground Relapogomarquinho Eu sou o Rolimã Ei, ele não entendeu? Ai meu mano, você toma um pau Realmente eu sou do nacional Sou relapogomarquinho Cachau Você vai querer Que você não é pistoleiro Você pode fazer cachau Porque você não é artilheiro Quando eu quimo, desanimo Sabe que você é bombebeiro Se é marquinhos do carro Se toma um rodo Porque eu sou o backfield dagueiro Ele é marquinhos zagueiro Então você é na MC Vai perder porque é o PSG Eu sou o Benzema Vindo real, Adri Meu mano, você tá em perigo Pode me chamar de Vinicius Que é uma malvadeza O que eu faço contigo A gente já vai levar Mas essa gente vai existir Então eu já vim matar Ai, a noite eu não sei Mas esse papo é papo Ele vem falar papo Só que o dele é curado Sem assunto Isso cê não tem Mas cê vira de fundo Já que não manda bem Por isso que perde aqui no Nino Um perde e outro morre Carioca, Flamelita, só xerim Sou carioca negro Você tá bombando Vou te matar e vou te enterrar No piscinão de ramos Ai, eu vou de Esse é o proceder Com o homem na Casa Branca Casa Branca é pequena pra você Uma pequena pra você Os carioca realmente acham Que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui É o Macro C5 Neu O aposentador do tanque O macote do coliseu Ele falou que é o mascote do coliseu Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu Amigo, respeita ou você vai embora Sem o tanque coliseu Você tá chegando agora Yeah, yeah, yeah Tô chegando até agora Mas isso não é então Porque isso é um rog E isso é maior gratidão Chega agora E a gente tem representatividade Mas se deu terror pra eles Novas virações Eu achei foda Quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco Falei Esse menor já venceu Mas você falou que eu tô fudido Eu sou aposentado Então por que você que se tirou Foda comigo Esse menor já venceu Que contrau pra derrota Foi você Ele é o maior campeão Do coliseu do apante Desculpa, mas é campeão Eu prefiro o canante Você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Você não falou Quando você foi levantar Pai no banheiro Começou a dar E causou a turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora Lá da área de embarque Geralmente embarca Quem tem pão Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarcam o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio Morre primeiro Isso é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum nerd Você que foi na frente Marcar do avião batente Seu peito servindo é verde O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venho morre primeiro E ser eterno Falou que você morrer primeiro Porque você é o primeiro A escutar o capeta do inferno Você falou que primeiro morrer Mas venho Você não vai primeiro Porque senão o inferno Vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a agenda Seu peito Que vai guardar o capeta De novo você reparando O efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja Põe silicone Enquanto você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu nasci numa casa Sem prata Por isso pra minha mãe Vou dar uma prada E mais que isso Comida no prato Por isso agora Mano, você vai ter Entender meu parceiro Que ficou construído O legado Não é gente Jogos dourados Mas é neles que eu caminho Pois eu sei mesmo Que quando eu olho No teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também Tem um sonho Como eu tenho Então agora Você ama essa paz Isso é hack Contra outro hack Vamos ver Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Como você tem Tenho milhares de sonhos Como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele Só conhece Deus E quem tá comigo Quem corre é o perigo Quem já passou minha fome Me sente só sinto Quando eu olho No olho do outro Pega o microfone Tá entendendo o tio Eu vou ter que explicar Que eu já vim do gredo Clave guri Eles que é no regional Aqui é guri barrendo Grifão, grifão Cê não viu Se mandaram de irmão por vil A minha diferença por negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer Eu tiro o chapéu Mas o seu ego subiu E caiu o torre Que é de papel Hoje você tá vivo Digamos É tipo um pastel Você ganhou os 20... Não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Sabe Que aqui é uma da minha conta Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa Tá tonta Pra tapar eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei Com os investimentos Na minha quebrada Tchau Eu também tô investindo na minha Eu sou um cachorro Fugir com a rocinha Por isso agora parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho Tudo entendendo A rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso moral Não dá conta porcaria É isso pai Eu vou te falar o que Que faltou Faltou moral Faltou verdade Pra você falar Que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade Você pula na bala Porque a lágrima No olho da minha coroa Vale mais doce Você para Olha isso Agora eu falo que Essa é gracinha Você vê A lágrima no olho Da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora A mim você não se compara O mesmo cheque De 20 mil pivorretos Ou pra enxugar a lágrima Do jota Você quer cegar na minha cara Eu já entreguei Então se esquiva Que o prado Vem te batendo Tá vendo Qual que é a minha brisa Eu tô vendo Eu sinto uma coroa Sem maldade Que eu sou da favela Me apresenta A mulher que te fez Que eu peço Desculpe E matar o ente dela E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar O segundo round Falando que eles Não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem vaidade Eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar Onde você acha que impera Só que meu levo Debaixo da terra Na gente de palmo E nem catorna Você acha que É tudo isso A exército oposto Ei Sinceramente Eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já Você para lá Ei Eu faço improvisado Sou cantimista Contra a plateia MC contra a jurado Aê Panita Tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego Com o meu nível acima Manoel Vem igual Mostra Rani Cinco papas É Eu só te mando Puttling Ei Essa é minha glória Então se você fica Fudida Eu vou te mostrar O porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde Uma batalha era assistida Todo mundo Tava vendo Mudar várias vidas Você só era o favorito Da sua torcida Mano que não Eu já posso ser ruim Antes da aldeia Eu já era o maior campeão Do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava Rudeveu Aê Não leva a mão O papuinha de quebrada É o maior campeão Do Santa O MC Não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a raudio Troca a tira E uma pá de nada Ah Cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando A história do Santa O MC Novato Ah Para com isso Mas o meu papel Olha a grande história dele Better L Better L É É É É Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É que bravo Você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo não até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso Tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho Eu sou gordona Tão bozão de gelatina Faz favor Não vem me forjar Que esse papinho Que eu sou o hip hop Eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Vou te explicar Sem na idade do seu medo Vejo dorado Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande Me gira em torno da sua pumba Que rima linda Você falou que aquilo é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá a puta Que putipocrisia desse MC Como não é brincadeira Se eu sou elefina Essa montanha russa Faz favor Não vem com essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez instrumental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Não vou te copiar Por isso que até não chega Para se expressar Fazer uma igual Eu tô potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Eu tô potente de prata E te frio E te frio Japão Mas tudo que você fala É do seu físico Eu não consegui ver você No seu eu lírico Ô amigona Desde aqui você sai morro Entendi que nada A gente torna o seu porco Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima E a Davi teve grito Que por hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta O round gay Ele dizem né não Para de varia E espera Mas que eu vou te rober E não sei proibir Sim fim Sim salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Sabendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro você fica perdido Você pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei No apartamento Tá somente assim Tu tá vendo o mano que agora é melhor Tô cantando tipo o meu que ó Pega o microfone Cê tá foda Quero ver fazer o melhor Tchau, noel Vou chegar te batendo No passo a passo Cê falou Que matar o prato Era tarefa Fácil Foi o erro De quem te contatou Porque agora cê tomou um murro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário Que é burro Se não quiser morrer Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E a cobrança do aluguel E o outro Eu também tenho um molão Pra te falar Então você pode vir Fala no truta O que cê quiser Que eu dou um pião Na sua mente Enquanto eu pavento Cê volta de ré A intenção sempre é boa Mano Fazer rima Nunca pronta E nunca atoa Eu chego junto E a barata Tá tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos Vale ouro Agora eu te misturo Eu te amassar Esse besouro Não arruma nada Que meu verso Não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique Da bomba atômica Num pique Da bomba atômica Nada Barata fraca Igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto De quebrada Vem tranquilo Que suas rimas vale lata Mas se eu for barata Truta Eu só vivo Me escondendo E se eu ficar Debaixo do armário Cê fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho É louco E nós vive a improvisação E uma barata Que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata Voadora Você não precisa Mas segue pra filó Bando de boca Se eu chego Você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde Cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Louco você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Você sabe meu mano Você não me insulta Amigo Você sabe Conduta Mentira No caso é você Guarda bigode E de perna curta Aqui você sabe Esse cara é muito louco Manu Eu falo verdade Que você se conroe Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o produto acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você Adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil Você confiar Minha rima Já que já fez isso Caleza do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com as palavras do vão Porque como ele disse Sou duas é melhor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego Três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que meia duração Mas o meu brinquedo Não pega na pilha Então me desculpa Que eu atropelar com você